Quem chega agora com uma notícia pra gente é Leandro Pedrosa. Oi, Leandro! Olá, eu começo falando que em outubro tem exibição de um documentário celebrando os 35 anos do programa Metrópolis da TV Cultura. Em 1988, entrava no ar o Metrópolis. Dedicado ao mundo da arte e da cultura, abordando música, cinema, teatro, artes plásticas, moda, games e comportamento, o programa se tornou referência na cobertura desses assuntos, divulgando em rede nacional os mais variados traços de nossa cultura. Lembrando que o documentário vai ao ar em outubro e para mais informações sobre a data e o horário, é só continuar acompanhando a nossa programação. Por enquanto é só. É com você aí no estúdio, Yasmin.